Música Salve, salve você, meu cara Alfartana, minha cara Alfartana que tem a sorte aí de estar acompanhando o Alphacon Você que tem aí um monte de justificativa, quando tiver aquela reunião chata, você pode falar que você Pô, tô estudando, tô me preparando, não posso ficar na reunião Quando você tiver que fazer aquela coisa que você não gosta de fazer, você já tem aí à disposição uma boa justificativa Eu tô aqui pra você, senhor Che, seu coordenador online, trazendo pra você informações sobre a sua semana Organize sua semana com o Alphacon, é o Alphacon preparando matérias, preparando eventos e aulas Pra que você esteja conosco durante a sua semana, naquele ritmo de preparação, turbinando seus estudos Naquele ritmo que só o verdadeiro concurseiro mesmo sabe quão intenso é Então pra que você possa se preparar da melhor maneira possível, tô aqui pra falar pra você dos nossos eventos da semana que vai De 28 de janeiro até 1 de fevereiro de 2014, é, já tamo quase em fevereiro Se você vai naquele jantar da avó, né, onde tem a avó e a tia reunida, elas já tão no final do ano Porque ela fala assim, gente, olha só, já passou janeiro, fevereiro, mas abriu mais de um dezembro, acabou 2014 É, então tem que tomar cuidado, tem gente que acha que já tá no final do ano E é o que você mais vai ver essa semana, nossa, como passou rápido janeiro, nem vi passar Aí vem aquele intelectual crítico que fala assim, não, mas o Brasil mesmo só começa a fazer alguma coisa depois do carnaval É verdade, aí vai aqueles comentários assim de roda de botiquim É, mas tudo bem, pra você, Alfartana, sua semana é um pouco diferente Terça-feira, dia 28 de janeiro de 2014, às 9 horas da manhã, Caixa Econômica Free É isso aí, nós estaremos transmitindo novamente a Caixa Econômica Free E a aula de terça-feira, a partir das 9 horas, é com o Pablo Jamilk Esse evento não vai pra área do assinante, esse evento não tem material disponível É só pra que você acompanhe, quem já tá lá no curso regular, nesse evento ele faz o que? Ele revê a matéria, ele serve como um reforço pra quem já investiu no curso regular da Caixa Econômica Pra quem já tem lá a área do assinante, serve como reforço, tá? Então nós não teremos material e você vai estar acompanhando uma espécie de revisão mesmo Pra reafirmar o seu conteúdo e ó, ó, colocar na sua cabeça coisas importantes pra sua prova Quarta-feira, quarta-feira você tem compromisso com a gente, de manhã e à noite Pela manhã, aula ao vivo aí do Mundo dos Concursos com o João Paulo Matéria de informática, a partir das 9 horas da manhã Lembrando que informática saiu do edital da Caixa Econômica Mas você tem que ficar ligado porque a atualidade trouxe informática junto ali Em questões relacionadas a redes sociais e educação à distância Então fique esperto com isso E à noite? À noite, a partir das 19 horas e 15 minutos, horário oficial de Brasília Teremos um superaulão das carreiras policiais Direito Penal com Evandro Guedes Nós teremos aí leis especiais com Eduardo Labruna E Direitos Humanos com Adriano Marcon A equipe Alphacom arrebentando nesse superaulão das carreiras policiais Não pode perder Dia 30, 30 de janeiro de 2014, na quinta-feira de manhã Caixa Econômica Free com legislação específica E o Adriano Marcon, Caixa Econômica Lembrando que é a mesma coisa de terça Não tem o material, tá certo? Você vai adquirir, você vai aí acompanhar o evento Pra rever, rever conteúdos que você já está visualizando Que você já tem uma noção Então fique esperto O curso regular é o que dá a sua base de preparação E na quinta-noite, às 19h15 Um superaulão aí Área do assinante Com os coordenadores das áreas do assinante O Talhos aí, que é coordenador dos tribunais Pablo Jamil, que eu Que somos coordenadores da carreiras administrativas mais essencial O Evandro, que é das carreiras policiais Marcelo Adriano, das carreiras fiscais Trabalhando com vocês temas importantes Então nesta quinta-feira E aí vem sexta-feira Sexta-feira pela manhã Eu tenho um encontro marcado com você Na sexta-feira no Mundo dos Concursos Com a matéria de atualidades Com abordagens do que passou E do que marcou janeiro de 2014 já Numa espécie de retrospectiva No último dia do mês de janeiro de 2014 Então o Mundo dos Concursos Ao vivo, sexta, nove horas da manhã Você não pode perder Não pode perder quarta também Não pode perder nos outros dias, poxa Mas eu também gosto de puxar um pouquinho pro meu lado E sabadão, vem a grande novidade Sabadão, a novidade e a exclusividade Só o Alphacom tem condições De colocar a equipe pra interagir E ajustar as ideias que servirão Pra tirar todas as suas dúvidas Então nesse sábado Começando o mês de fevereiro Primeiro de fevereiro de 2014 Um super aulão de redação Pra Caixa Econômica Federal Então o Pablo Jamil Que é o nosso monstro da redação Vai trazer pra você aí Os tópicos importantes do edital Vai explicar pra você certinho O que o edital quer dizer Com cada uma das abordagens E junto com ele Nós teremos também O Oli Soares E a Lilian Novakoski Num trabalho interativo E interdisciplinar Que trará pra você Alfartano Uma grande possibilidade De aprendizado E conhecimento Você não pode perder Sabadão Às 14h Diretamente aqui no Alfacom Ao vivaz Com a equipe Alfacom Interagindo com você A melhor equipe preparatória Mudando a vida De quem quer ter a vida mudada Continue acompanhando a gente No equipealfaconcursos.com.br Lá no site Alfaconcursos.com.br Curta os nossos vídeos No nosso canal no YouTube E veja lá Quantas coisas À disposição De quem realmente Quer mudar de vida Um grande abraço E até a próxima E até a próxima